O segundo passo é desenhar o gráfico das duas funções. Eu estou com elas aí, estou com o plano cartesiano, o eixo x é o eixo das abcissas, o eixo y é o eixo das ordenadas, e nós vamos o quê? Representar os dois gráficos. Sabemos que em funções do primeiro grau, os gráficos são representados por retas. Jornaldo, por que essa função é do primeiro grau? Porque o expoente do x é 1, uma função do primeiro grau. O primeiro gráfico que nós estamos representando, a função f de x. Perceba que a função f de x é uma reta que toca o eixo y no número 7, justamente o termo independente da função. E ela é uma função crescente. Função crescente é o gráfico dela como veio. Vou até, olha aí, o gráfico vem crescendo. Conforme você vai, digamos assim, de uma maneira mais trivial, você vai andando aqui no eixo x, o valor de y vai aumentando. Então isso é uma função crescente. A função inversa também é uma função crescente, porque eu estou vendo que o número que multiplica x é um número positivo. Então, olha, o que é que nós traçamos aí? O que é isso, Jornaldo? Y igual a x. Esse eixo aqui é a chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Aqui eu tenho, no plano cartesiano, esse é o primeiro quadrante, esse aqui é o segundo quadrante, aqui eu tenho o terceiro quadrante e aqui eu tenho o quarto quadrante. E quando eu traço essa bissetriz, o que é uma bissetriz? É uma reta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então essa reta dividiu esse quadrante. Nós sabemos que cada quadrante mede 90 graus. Sua abertura em graus é 90. E essa reta divide em duas partes, em dois ângulos, que medem 45 graus. Está aí o gráfico da inversa. Então, olha, eu percebo o quê? Que a função f de x e a sua inversa, elas são simétricas em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, olha, caro vestibulando, preste muita atenção nisso que eu estou falando. Pode muito bem aparecer uma questão gráfica sem nenhum valor, somente os gráficos desenhados. E ele pode pedir para você identificar qual é a inversa de uma determinada função. Então, olha, é você lembrar da teoria. E o que é que diz a teoria? Diz o seguinte, que a inversa de uma função, ela é, o gráfico dela, né, está aqui como a gente está vendo, ela é simétrica em relação a quem? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, eu tenho aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares e a função f de x, ela é simétrica em relação a essa bissetriz. O que quer dizer simétrica? É que elas estão a uma mesma distância. Eu posso dizer assim, se eu pegar um ponto aqui, tração perpendicular para cá e para cá, a distância vai ser a mesma. É como se essa bissetriz, ela fosse um espelho. Você desenhou essa função e colocou um espelho aqui. Quando você coloca um espelho, olha, o que é que você vê refletido nele? É como se a imagem fosse isso aqui. Você pode testar, fazer isso em casa. Você desenha um gráfico e depois você coloca aqui, um espelhozinho aqui, margiana aqui, a bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, quando você coloca um espelho por sobre essa bissetriz, você tem exatamente aqui, na imagem do espelho, a inversa da função. Ok? Tudo bem? Vamos aqui para, de volta. Acabamos de ver o quê? Uma dica importante para você, você vestibulando. Do que se trata uma função inversa? A função inversa é você permutar x por y. Para você encontrar a inversa, você deve seguir essas etapas que nós passamos para vocês agora há pouco. Você permuta, isola o x. A primeira etapa é isolar o x. Você tem y, como nós fizemos, y igual a 2x, 2x mais 7. Você isola o x. E, uma vez isolado o x, você permuta x por y. Quando você faz essa troca, você já está com a função inversa. E lembre-se que, graficamente, a função inversa, ela é o quê? Ela é simétrica em relação, em relação a quem? A bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá certo? Foi o que você acabou de ver no gráfico. Outra dica também. Uma função inversa, ela traz do, da imagem para o domínio. Ela traz, ela faz o caminho de volta. Se você tem uma função que leva de A para B, a inversa traz de B para A. Certo? Lembrando do conceito de função, para que uma relação, uma relação entre dois conjuntos se caracterize, seja uma função, é necessário que todos os elementos do domínio estejam associados a um único elemento no seu contradomínio. tá certo? Então, todo elemento do domínio tem que ter a sua, a sua imagem. Tá? Pode dois elementos do domínio possuir a mesma imagem? Pode, não tem problema algum. Certo? O que não pode é um elemento do domínio possuir o quê? Possuir duas imagens. Isso aí não pode. Então, isso não caracteriza a função. para uma função admitir inversa, ela deve ser uma função bijetora. O que é uma função bijetora? Uma função bijetora, em breve nós vamos fazer um exemplo desse, eu vou caracterizar para você, você vai entender bem direitinho. Hoje vai ser só uma pincelada. Uma função bijetora, ela é uma função onde ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Aí você deve estar pensando, mas eu não me lembro o que é injetora nem o que é sobrejetora. Eu nem me lembrava disso. Então, você vai lembrar agora. Uma função injetora, uma função injetora é quando cada elemento do domínio tem a sua própria imagem. Não existe dois elementos diferentes do domínio com a mesma imagem. Certo? Numa função, para uma função ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. Então, não sobra nenhum elemento no contradomínio. E a bijetora caracteriza tudo isso. Depois a gente vai mostrar de uma forma gráfica todas essas diferenças, injetora, sobrejetora e bijetora. Você vai entender isso bem direitinho. Mas o que é que eu quero que você lembre agora, hoje? Eu quero que você lembre que uma função para possuir a inversa, ela deve ser uma função bijetora. Certo? Você gravou isso aí na sua memória, isso é uma informação importante, é uma dica importante para você. Para uma função ter a inversa, ela deve ser bijetora. Ok? Nós vamos para o nosso... vamos dar um intervalozinho comercial, vamos dar uma paradinha, para que você possa pegar a sua água, para que você possa dar um descanso, e nós vamos aqui organizar as nossas próximas questões. Serão as questões de geometria espacial, e muito interessante, não saia, tome a água, você dá uma descansadinha agora, que dentro, em breve, nós estaremos aqui de volta com dicas importantes, de volta com os aulões do professor, nosso vereador Luiz Carlos. Acesse www.profiluizcarlos.com.br profluizcarlos.blogspot.com Dêem sugestões, entre em contato conosco através do e-mail profluizcarlos.com.br Acesse www.profiluizcarlos.com.br Acesse www.profiluizcarlos.com.br